Pai, gosto muito dos homens, sim De tê-los ao alcance da boca, sim Mas, no calor da manhã Quem me fez delirar Foi uma mulher Como é minha mãe Mãe, gosto muito dos homens, sim De vê-los Invadindo meu sonho assim Mas, no frio do anoitecer Quem me fez delirar Foi uma mulher Como eu disse ao meu pai Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto